TV da Fronteira, o sucesso é todo seu. Pra você que acompanha o TV da Fronteira, estamos hoje no mutirão da Dengue que acontece aqui em Diniz Serqueira. Com a gente hoje, secretário de saúde, Denis da Rocha, que vai falar um pouquinho sobre o mutirão que está acontecendo no dia de hoje. Bom dia. Bom dia, agradeço o espaço, agradeço a quem está nos assistindo. E justamente isso, estamos falando um pouquinho sobre o mutirão da Dengue que está ocorrendo nesse momento. Tendo em vista alguns casos de Dengue, já são nove casos confirmados em Diniz Serqueira. Nós estamos fazendo a nossa parte em tudo que concerne em prevenção. Além disso, de fato, aplicação de UBV, além das orientações para os cidadãos poderem manter a qualidade no nosso município. E, sobretudo, nesse caso, na data de hoje, começamos os mutirões nas ruas em parceria com agentes de endemias, agentes de saúde, o setor de obras urbanas também do município. Então, estamos pegando todos juntos nessa etapa. Hoje, especificamente, estamos fazendo aqui no centro, no bairro Salete também, e também será feito no bairro São Silvestre. E nos próximos dias daremos sequência no trabalho, fazendo com que os outros bairros também sejam contemplados com esse trabalho. Importante salientar para os moradores que a gente estará anunciando e anuncia aonde estaremos trabalhando. É importante que deixem os materiais como brinquedos velhos, sacos plásticos e alguns outros itens, como potes, vasilhames na rua, em sacos plásticos, que nós vamos fazer a coleta. Detalhe, nós não estaremos recolhendo, no caso, móveis, sofás velhos, geladeiras, fogões. Isso não é de incumbência do setor público dessa coleta. Cada cidadão tem o dever e obrigação desses equipamentos, materiais, móveis, fazer o seu próprio descarte, encontrando um lugar adequado para fazer tal descarte desse material. Denis, o mutirão acontece hoje no centro, no bairro Salete. Quem está participando hoje são os agentes endemias e os agentes da dengue. Mas, assim, a população pode estar ajudando? Como que está funcionando o mutirão aqui? Com certeza. A população pode estar ajudando, pode se voluntariar e nos ajudar, porque é muito importante. Nós não estamos falando só de uma incumbência do setor público de saúde, mas também que é algo que envolve a saúde pública de todo cidadão serquerense. Então, a gente também faz esse convite e, na medida do possível, nos próximos dias que nós estaremos estendendo, através da imprensa, as informações sobre aonde ocorrerão os novos mutirões, com certeza os cidadãos que puderem se fazer presente e nos ajudar nesses mutirões serão bem-vindos e toda ajuda, principalmente nesse momento aí que a gente... Tudo que nós não queremos é entrar numa crise epidemiológica por causa da situação da dengue. Então, serão bem-vindas a qualquer e toda ajuda do cidadão serquerense. Denis, uma dúvida que o pessoal está tendo. Tem um setor especializado aqui da dengue, algum lugar que o pessoal que sinta sintomas aqui em Dionísio Serquira possa estar procurando o centro ou o hospital ou seriam os postos de saúde? Perfeitamente. Todos os nossos setores de saúde do município, tantos os... As seis unidades de saúde, tantos os bairros, tantos no interior, todos os nossos profissionais médicos e enfermeiros têm qualificação para lidar com a situação de caso de dengue e também nosso hospital municipal. Durante a semana de segunda a sexta-feira, nos horários de expediente dos postos de saúde, o cidadão pode estar se dirigindo até as nossas unidades, postos de saúde do interior ou da cidade. E, posterior a esse horário de expediente ou nos finais de semana e feriado, que é o caso que vai adentrar o carnaval, o cidadão pode estar se dirigindo até o hospital municipal de Dionísio Serqueira, que lá também a equipe está treinada e capacitada para dar sequência num eventual cuidado em casos de dengue. TV da Fronteira. O sucesso é todo seu!